Vamos dançar Essa vida da gente me faz tão contente Sou mais nosso amor Vamos dançar Ou ficar abraçado, sei lá Venha ver na janela Que lua tão bela Esse instante parado no ar Feito de sonho, magia A verdade se tem na poesia Essa vida da gente me faz tão contente Sou mais nosso amor Essa vida da gente me faz tão contente Sou mais nosso amor Essa vida da gente me faz tão contente Sou mais nosso amor Sabe de mim Mas que eu possa me reconhecer Na vitrine, no espelho Nos olhos da gente Que um dia talvez me identifiquei Sabe de mim O haver se o verso encoberto Essa dor não tem jeito Bobagem a gente Tentar mais um copo Ela não vai passar Sabe que eu fui sincero E fui mais aquele inútil, inocente Sabe de mim Mas que eu possa me reconhecer Na vitrine, no espelho Nos olhos da gente Que um dia talvez me identifiquei Sabe de mim O haver se o verso encoberto Essa dor não tem jeito Bobagem a gente Tentar mais um copo Ela não vai passar Sabe que eu fui sincero E fui mais aquele inútil, inocente Sabe de mim Mas parece que bebe Sabe de mim Mas parece que bebe Sabe de mim Mas parece que bebe Sabe de mim Mas parece que bebe